Olha, nós temos aqui hoje, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14, de 1 a 6, que fala assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais também. E vos sabei o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. João 14, 6, Jesus é bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Esses três aí tem que estar juntinho. Primeiro, entender que Jesus é o caminho. Segundo, entender que Jesus é a verdade. Terceiro, entender que só tem vida com ele. Só tem vida com Jesus. Glória a Deus. Era a última semana do ministério de Jesus. A cidade de Jerusalém estava fervilhando de peregrinos. A festa da Páscoa havia chegado mais uma vez. O sinédrio judaico já havia contratado testemunhas falsas para acusar a Jesus. Judas, movido pela ganância, já o havia vendido e aguardava o momento de entregá-lo. É nesse clima tenso que Jesus se reúne com os discípulos no cenáculo e ministra ao coração deles uma palavra de esperança e consolo. Amém. Não é? Nós queremos ministrar essa palavra no seu coração. Né? Pela situação hoje, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Pela circunstância que estão passando. Muita vez você olha assim a situação, você olha as coisas que estão avumulando, né? De uma forma muito grande. As coisas que estão acontecendo e você fala assim, nossa que desânimo, nossa eu não vou conseguir sobreviver a isso. Hoje mesmo eu vi uma pessoa que falou assim, viver na situação que esse país está, não vale nem a pena viver. Não é? As pessoas perdem esperança. A nossa esperança está em Cristo, porque Jesus mesmo declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diante das circunstâncias, você pode ter uma vida boa, uma vida saudável e uma vida dentro dos preceitos de Deus. É só colocar isso dentro de você. Colocar isso que Jesus falou. Pega João 14, 6 aí e lê todo dia que você vai entender que Deus tem o melhor para você. E o único caminho é Ele. Amém. Isso mesmo, né, Gato? Ok, nós temos aqui já bastante participações. Nós temos aqui o DDD 94, peça oração pastores de Deus, ok? A pessoa não se identifica, né? Mas vamos orar e apresentar aí a sua vida diante do Senhor, pedindo para que Ele possa, assim, fazer aquilo que está no seu coração e cumprir a sua vontade. Porque o que nós estamos falando aqui é que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida, não é? Talvez você está andando por alguns caminhos aí e você está sentindo, não é? Talvez só, não é? Ou talvez até questionando, será que o Senhor está comigo? Será que Ele está, não é? Me direcionando? Ou talvez você tomou alguns caminhos errados na sua vida, não é? Eu quero dizer que hoje é o dia de você poder, sabe, voltar, você retornar para a casa do Senhor, não é? Sabe, abrir mão desse caminho que você está andando, você sabe que o seu fim é de dor e de morte, né? Mas o caminho do Senhor, ele é perfeito, não é? DDD 31, eu sou a Elisabeth, peço oração para o meu sobrinho Mateus, que se encontra hospitalizado com problemas no coração, ok? Nós vamos orar assim, viu, Elisabeth, no nome de Jesus, pedindo que Deus possa fazer aí a obra. Bom dia, peço oração para o meu neto que está doente, estou muito triste com isso, meu nome é Beto de Manhuaçu, aqui interior de Minas Gerais, não é? Vamos orar assim no nome de Jesus e pedir aí que a graça do Senhor seja abundante. DDD 63, bom dia, sou de Tocantins, gostaria que orasse por mim, pois a minha vida não está indo para frente, não é? Não está nem serviço, eu era da igreja e hoje estou desviada, orem por mim, me ajudem, meu nome é Letícia, estou sempre assistindo o programa, abençoado por Deus, amém. Ô Letícia, por que que você não volta para o Senhor? Eu estou falando aqui, nem estou falando de voltar para a igreja, entenda bem, né? Não vai achar que eu sou contra a igreja, não é isso não, né? Mas o mais importante é você encontrar Jesus, a pessoa de Jesus, e aí consequentemente encontrando a pessoa de Jesus, você vai querer estar na igreja, você se alimentar, se relacionar com os irmãos, com as irmãs, não é? Então, volta para os caminhos do Senhor hoje, faça uma oração, sabe? Pede perdão ao Senhor, Deus olha, não está dando nada certo na minha vida, por favor Senhor, me ajuda, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero me arrepender das minhas escolhas más, sabe? Os caminhos errados que eu tomei, decisões inacertadas, então, se arrependa, ora, ora e peça perdão ao Senhor, e assuma o compromisso de, sabe, andar com Ele, de pegar a Bíblia novamente, de ler, de fazer uma oração, sabe, orar não é, sabe, palavra rebuscada, frases rebuscadas, nada disso não, é o seu coração abrir para o Senhor e falar como se estivesse conversando com alguém do jeito que você sabe, do jeito que você é, você falar daquilo que vem do seu coração, não de construções arrumadas, de palavras, de textos, isso não move o coração dele, sabe por quê? Porque ele não olha para as nossas palavras, ele olha para o nosso coração, tá bom? Então faz isso, faz isso hoje, faz isso agora, no nome de Jesus, tá bom? Olha, nós temos aqui, Jesus é o caminho para Deus, você só chega a Deus através de Jesus, não tem outro caminho, tá? Jesus não é um dentre muitos outros caminhos, né, tem muita gente que fala assim, tem caminhos, não, tem caminho, o resto é atalho, tá aí atalho, leva a pessoa para lugar ruim, leva a pessoa para abismo, não é, atalho só traz problema, ele é o único caminho, o único, não tem outro, se alguém te apresentar outro, tá errado, é engano, só caminho, é só Jesus, tá bom? O cristianismo não lida com uma fé inclusivista, tá bom? Jesus foi absolutamente exclusivista, não existe atalhos para Deus, não existe outras rotas que conduzem o homem ao céu, não é? A única rota que tem é Jesus, o único caminho que tem é Jesus, então você entenda, porque muitas vezes as pessoas colocam na nossa mente que existem outros caminhos, né, e cria até uma ilusão, não é? Antes de eu converter, eu procurei outros caminhos, e quando eu encontrei Jesus, eu vi que aqueles caminhos que eu tinha procurado, não eram os caminhos certos, o certo era Jesus, e nenhum deles me levaram à alegria que eu tive e tenho em Jesus, e muitas vezes as pessoas estão em caminhos errados, estão cegas, e Paulo fala que o Deus deste mundo, de minúsculo, cega o entendimento dos homens, talvez você está nos assistindo aqui, está com o entendimento aí, cegado, olha, abre esse entendimento, entenda, Jesus é o caminho, Ele é o único caminho, só Ele te leva até a Deus, só Ele intercede por você diante de Deus, Ele que nos trouxe a graça, Ele é o caminho, Ele é o poderoso, Ele tem poder, e Ele pode te dar poder, porque Ele estando em você, Ele liga você com o céu, porque Ele é o caminho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se, e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho